Muito obrigado, muito obrigado, Sr. Deputado Luís Testa. Está completamente enganado em relação à minha pessoa e à minha postura, mas isso, o meu caro amigo, não há nada a fazer. Cada um é como cada qual. Eu não serei, eventualmente, mas acho que, se calhar na política, nenhum de nós é a pessoa menos convicta ou mais modesta do mundo, para usar a sua expressão. Mas acho que uma qualidade fundamental, não só minha, mas uma qualidade fundamental dos portugueses em geral, do nosso povo em geral, é a humildade. E eu procuro cultivar essa humildade, e portanto está errado desse ponto de vista, sem a humildade e a democracia, que é quando uma pessoa está a falar não a veiar, ouvir o que ela diz, ter capacidade de ouvir, ter capacidade de achar que a minha posição é uma, que a do Sr. Deputado é a contrária, mas que é o povo que decide quem é que deve em cada momento ter razão e governar. Chama-se a isso ser radicalmente democrata, e eu sou radicalmente democrata, ao contrário dos senhores. E portanto, o meu caro deputado Luís Testa está enganado nessa matéria. No entanto, digo-lhe o seguinte, o que está aqui em causa, obviamente, são visões diferentes. São visões diferentes do país e são visões diferentes da economia. O Sr. Deputado faz uma comparação em que a resposta será pela 30ª vez a resposta clássica. O Sr. Deputado não pode comparar quem governou nas circunstâncias em que o Partido Social Social Democrata e o CDS tiveram que governar depois do seu partido ter levado o país à banca rota. Não pode comparar isso com as condições de governação que os senhores tiveram agora, porque o que nós fizemos foi um trabalho extraordinário, que foi tirar o país da banca rota e que os senhores o puseram, e eu tenho muito orgulho em, nesta bancada, ter apoiado esse Governo liderado por Passos Coelho e Paulo Portas. Não tenho nenhum problema com isso, antes pelo contrário. Agora, diz o Sr. Deputado, e já ouvimos aqui o seu Partido Socialista várias vezes dizer, ah, os senhores não têm proposta, os senhores não têm ideia. Não é verdade, Sr. Deputado. Nós, não somos nós, temos que apresentar o Governo, apresentar o Orçamento, é o Governo, é o Sr. Primeiro-Ministro, é o Sr. Ministro das Finanças. Nós, um Orçamento nosso, também toda a gente sabe qual seria a prioridade. E mais, mesmo nessa altura, mesmo nesse Governo, nós tínhamos um programa faseado debaixo do IRC. Essa era a nossa aposta, como seria agora, baixar os impostos para as empresas, lançar a economia, lançar o crescimento, menos impostos para as empresas e para as famílias e apostar seriamente, e apostar seriamente em funções essenciais de soberania. Foi o que eu disse ali, o Sr. tem outra ideia, está no seu direito. Porém, já agora também nos vai explicar como é que desta vez vai votar o IVA do PAN, porque isso também é uma pergunta interessante, designadamente para si, uma vez que o Partido Socialista votou nos 13%, depois baixou para 6% e agora será que o meu amigo está disponível para votar nos 23%, tenho as maiores dúvidas. Mas isso é o Sr. Deputado que tenho de esclarecer, não sou eu. Seja, deixa eu ver. Seja, deixa eu ver.